Fala aí, meu pequeno gafanhoto. Luciano Matos na área. Luciano, eu sendo aprovado na PMBA, por exemplo, na Polícia Civil de algum estado aí, na Polícia Penal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, qual é a remuneração? Principalmente na PMBA, né? Já que você ficou na PMBA por três anos aí, já que você passou pelo período aí de curso de formação, você se lembra bem qual era a remuneração? Vamos bater esse papo, meu pequeno gafanhoto. Antes, verifique sua inscrição aqui abaixo do vídeo, no botãozão vermelho, ative o sininho aí, clique na opção Todas, né? Para receber sempre notificação de vídeo novo. É de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Comente aqui, né? Serei aprovado. Nos comentários, serei aprovado ou aprovada, né? Comente aqui que a sua aprovação virá. Sem muita ladainha, sem muita churumela, vamos lá, né? Vale lembrar que aqui é o maior canal de informações de concurso público e atividade policial da Bahia, um dos maiores do Brasil. Então, se liga aí, tá certo? Vamos lá. Remuneração no curso de formação PMBA, por exemplo, Polícia Civil e demais polícias aí. A exemplo da PMBA. Cara, PMBA, se você analisar o último edital, o último edital, vai estar, inclusive, eu acho que menos do que um salário mínimo. Geralmente, um salário mínimo. Na minha época, fiquei três anos na PMBA aí, né? Na minha época, um salário mínimo, tá certo? Aí sempre vai corrigindo, né? Acredito que todo ano eles vão corrigindo aí para ter um salário mínimo. Polícia Civil, um salário mínimo também, tá certo? Alguns estados aí, Polícia Civil, metade, metade da remuneração do cargo que você vai entrar, né? Tá entrando aí, ah, cargo de agente, investigador, inspetor, isso é só questão de nomenclatura, né? A princípio é tudo agente aí, um exemplo, escrivão, tá certo? Muitos estados pagam metade disso, 60% da remuneração daquele cargo, né? Na Bahia, um salário mínimo a princípio, né? Eles entregam ali, eles passam essa remuneração como uma bolsa auxílio. Olha aqui, uma bolsa de estudos, tá certo, Xelento? Para você entrar aqui e tal, vamos se remunerar ainda, né? Como uma bolsa de estudos aí. Na PMBA, assim, tem gente que passa vexame, Luciano, na PMBA, com um salário mínimo aí, ou menos de um salário mínimo, né? Tem, cara, ainda mais na PMBA, na minha época mesmo, a gente só começou a receber essa remuneração de um salário mínimo, ou um pouco menos de um salário mínimo aí, no terceiro mês, cara, uma burocracia danada, isso tinha, o pessoal tinha que rever isso, né? Corrigir isso da PMBA, cara, né? Apenas no terceiro mês, por quê? Que burocracia danada é essa que demora, né? De colher ali a documentação dos alunos para encaminhar para o setor responsável, que demora desnecessária, né? Uma burocracia aí desnecessária, que faz com que muita gente pague o vexame. E parece que não se importam, ali são vidas, os alunos ali, né? Pagando vexame e tal, tem gente que é pai de família, pô, que deixou trabalho, né? Deixou emprego aí, que até tinha uma remuneração maior do que essa, e tá pagando o vexame ali, cara. Tá certa? De outro estado, de outra cidade, tem que pagar aluguel, tem que pagar alimentação. Ah, Luciano, mas aí come no rancho, né? Do quartel e tal. Na sua época teve rancho? Teve. Na minha época teve rancho. Mas, já fiquei sabendo aí de vários cursos aí que sem rancho, cara, sem alimentação ali para o aluno, né? Que já três meses sem receber, isso é complicado, né? E eu queria muito anunciar aqui para vocês, olha aí, ó, você será aprovado na PMBA. Quando você entrar, né, terá uma remuneração aí no primeiro mês já, uma remuneração que seja um salário mínimo, essa bolsa aí, mas que venha no primeiro mês, né? Ou um mês e meio depois, mais ou menos. Mas por causa da burocracia. É muito complicado, é muito complicado colher tudo ali, a documentação e tal, e sair no mesmo mês, né? Não sei por que essa complicação. Muitos estados aí saem no mesmo mês, né? Um mês e 15 dias depois, tá certo? Muitos estados aí, a remuneração da PM, metade também, metade da remuneração do soldado ali. Brasília, por exemplo, Brasília acho que é mais da metade, né? Remuneração aí, ó, você, o soldado da PMDF, uma remuneração de 7 mil, por exemplo, né? Aí, no custo de formação, me parece que é um 5, mais ou menos, 5 e alguma coisa. Olha que massa, cara. Tá certo? Até no Acre, né? Eu falo até porque é longe daqui, do estado da Bahia, a remuneração lá, né? Acredito que seja metade, me parece, comente aqui, é, Luciano, metade da remuneração do Acre durante o custo de formação, metade da remuneração do policial militar, 2 mil, por exemplo, tá certo? 3 mil reais, por exemplo, né? E eu vejo que teria que melhorar isso no caso da PMBA, né? E quando melhorar, eu vou anunciar aqui, olha, pessoal, melhorou, mudou, graças ao bom Deus, então o aluno PMBA não vai passar mais vexame, tá certo? Mas, cara, você pega as outras polícias também, a grande maioria dos estados aí, metade da remuneração, né? Polícia Federal me parece também que não é aquela remuneração pífia, né? De um salário mínimo, por exemplo, olha, toma uma bolsa aqui de um salário mínimo durante o custo de formação, tá certo? Mas, na PMBA, você vai entrar com um salário mínimo aí ou até um pouco menos durante o custo de formação. Tenho, na minha época, teve o rancho, né? Rancho é o quê? É alimentação do quartel. Não é aquela coisa, mas para quem está no vexame, tá certo? Já é alguma coisa, né? Tem gente que fica alojado, na minha época tinha um outro xaxelento ali que chama-se de laranjeira, né? O guerreiro é laranjeira aí porque fica alojado no quartel. Inclusive, eu já fui laranjeira, mas não da PMBA. Eu fui laranjeira na minha época de exército brasileiro. Fiquei um tempo alojado no quartel aí porque não tinha condições de bancar o aluguel fora, né? Na PMBA, com essa remuneração e durante o custo de formação de um salário mínimo ou um pouco menos, né? um pouco inferior a um salário mínimo, tem gente que não tem outra opção, né? A não ser se alojar no quartel aí. Qual seria uma remuneração justa ao seu ver? Comente aqui, ah, Luciano, uma remuneração justa aí, metade, né? 50% do valor da remuneração quando o policial se formar, né? Ou 40% aí, ou 60% ou a mesma remuneração, né? A mesma remuneração, eu acredito que não tem lugar nenhum, nem estado nenhum aí, nem em âmbito federal para você, durante o custo de formação, perceber a mesma remuneração aí depois do custo de formação, depois de nomeado, né? No caso da PMBA, você já é nomeado quando ingressa ali no custo de formação. A matrícula do custo de formação é a nomeação. Na polícia civil mesmo, do propostário da Bahia, por exemplo, a nomeação só ocorre depois do custo de formação, né? Por isso que chama-se aí uma bolsa estudo. E a remuneração do delegado, cara, se eu me salvo engano, né? Eu tive um colega que fez o custo de formação para delegado da Polícia Civil da Bahia e a remuneração era superior a um salário mínimo, era na faixa de 3 mil reais, mais ou menos, né? Então já era alguma coisa. Mas a remuneração aí do aluno investigador, por exemplo, do aluno escrivão, um salário mínimo, cara. Assim como muitos estados também tem essa remuneração. Quando não é metade, é um salário mínimo aí. Tá beleza? Tranquilo? Então você já tem essa noção que não é fácil, não será fácil a entrada, a luta é árdua, né? Mas depois que você entrar aí, a coisa começa a melhorar. Beleza? Clique no gostinho, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19. Forte abraço, tamo junto. Até a próxima. Tchau.